Três pessoas, vamos de merda dos 50, né? Três pessoas XYZ compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4 decímetros cúbicos. O da pessoa Y tem 7 mil centímetros cúbicos. E o da pessoa Z tem 20 litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura. Já as plantas que estão no Y e no Z tem, respectivamente, 120 e 900. Tudo bem? O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura, ele quer o vaso maior capacidade e a planta de maior altura, são, respectivamente, a remédio de hoje, galera. Base da matemática, conversão de unidade, tá? Vamos pensar aqui primeiro na capacidade. Vamos passar todo mundo. Sendo que, para você comparar as medidas, elas devem estar na mesma unidade, tá? A X, ele falou que são 4 decímetros cúbicos. Já a Y, ele falou que são 7 mil centímetros cúbicos. Já a Z, ele falou que são 20 litros. Galera, deixa eu ajeitar aqui. Galera, se liga. Você tem que ficar ligado nisso para não perder tempo. Gente, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, aqui eu já tenho 20 decímetros cúbicos, tá bom? Aqui eu já tenho. Vou deixar só a tela aqui. Aqui eu já tenho 20 decímetros cúbicos, beleza? 20 decímetros cúbicos. Beleza? Tem que saber isso. Agora, eu vou passar todo mundo para decímetro cúbico, que é mais fácil. Cara, aí tem que saber essa tabelinha, ó. Centímetro cúbico. O decímetro cúbico, ele está do lado centímetro. E para você encontrar, você vai voltar três casas, tá? Só voltar três casas. Dois, três. Tem uma aula aqui no canal, só você botar sistema legal de medidas MPP, que eu ensino passo a passo isso. Então, qual é a que tem a maior capacidade? A maior capacidade é a Z. Então, na frente tem que estar o Z, porque ele falou respectivamente. Letra A está fora, letra B está fora. Aí fica C, D e A. Agora, nós vamos pensar na altura, beleza? Vamos pensar na altura. Vamos pensar aqui na altura. Vamos pensar comigo na altura. Na altura, galera, o que vai acontecer aqui na altura? Na altura, o que vai acontecer na altura? Na altura, na altura, na altura. Na altura, família. O que vai acontecer aqui na altura? Eu vou pegar e vou achar O X Ele tem 0,6 metros Já o Y tem 120 centímetros E o Z Tem 900 milímetros E aí galera Eu vou levar todo mundo para milímetro Porque andar para frente é mais fácil Vou botar aqui embaixo o Z O Z tem 900 milímetros Tá E aí eu vou levar todo mundo para quê? Para milímetro Eu estou no metro Decímetro Centímetro E milímetro Eu vou levar geral para milímetro Porque andar para frente é mais fácil Então é só andar 3 casas para frente Então andar 3 casas Vamos lá 0,6 Deixa eu apagar aqui Explica por mil Se quiser Como queira Andar 3 casas Andou uma Agora é só botar 2 zeros Então isso daqui são 600 milímetros 1.200 Galera 120 centímetros Eu estou aqui É só andar uma casa Só andar uma casa para frente É só botar um zero Então é 120 milímetros Qual que é o maior? Maior o Y Então a resposta é ZY Marco Veio a vitória Veio a vitória Letra D ZY Zero trauma?